É pessoal, acho que é melhor a Sony começar a chamar o Encanador, porque meu Deus do céu, tá vazando tudo mesmo. E parece que a gente não teve só vazamento não, mas esse vazamento acabou dando a confirmação de um novo vilão que vai aparecer em Spider-Man Noi Home. Hoje a gente vai conferir tudo isso, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se por acaso você é novo aqui. E a palavra-chave pra vocês comentarem aqui embaixo vai ser CESTETO SINISTRO. É isso aí, vocês que comentarem isso, eu vou tentar deixar um máximo de coraçãozinho pra vocês. Mas e aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É sério, parece que todo dia a gente tem algo relacionado a Spider-Man Noi Home, é impressionante, pessoal. Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Só que é aquele negócio, né, a maioria das coisas que a gente vê por aí é rumor, é insider falando isso, é coisas que vem do Reddit, ou seja, não são coisas tão confiáveis assim. São vazamentos e especulações que acabam gerando aquela dúvida na gente, né, tipo, cara, será que vai realmente rolar uma coisa desse tipo? E uma das principais coisas que são comentadas até hoje, cara, é a presença do CESTETO SINISTRO dentro desse terceiro filme. A gente já teve a confirmação de alguns vilões que vão estar no filme, como por exemplo, o Doutor Octopus, o Duende Verde, o próprio Electro. Só que é aquele negócio, quando o assunto é CESTETO SINISTRO, tá faltando mais vilões no meio dessa história. Tão faltando, na verdade, mais três vilões, não é mesmo? São três, em realidade. Ou seja, a gente acaba se perguntando muito, cara, quem vão ser os membros do CESTETO SINISTRO? A gente tem algumas especulações do lagarto, por exemplo. No primeiro trailer, a gente até chega a ver uma espécie de ser, uma espécie de criatura presa em uma prisão que possivelmente foi o próprio Doutor Estranho que fez. E quando a gente olha pra esse ser, pra essa criatura, ela lembra muito as características físicas do lagarto lá de Espetacular Homem-Aranha. Só que é aquele negócio, a gente teve agora recentemente a cena pós-crédito de Venom 2, que acabou mostrando pra gente que o Venom foi parar dentro do UCM. Será então que aquele ser é, na verdade, o Venom? Será? Pois é, isso é mais uma coisa que faz a gente perguntar, cara, quem vai estar dentro desse grupo? Isso até faz a gente ficar ainda mais ansioso pra um segundo trailer, cara. Já imaginou esse segundo trailer acaba confirmando essas coisas pra gente, mostrando ainda mais personagens, mostrando talvez a confirmação do lagarto, do Venom aparecendo dentro do filme. E não só isso, né, confirmando pra gente também que o Tobe e o Andrew vão estar dentro desse filme. Essa é uma coisa que a gente quer ver pra caramba, entendeu? E a gente quer essa confirmação nesse segundo trailer. Só que quando o assunto é o segundo trailer, bom, a gente não tem nada ainda dele, né? Inclusive, eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando que o trailer acabou sendo adiado. Pois é, tava tudo certo pra esse trailer sair no dia 25, só que de acordo com o Insiders e tudo mais, não vai rolar. Mas não fica preocupado não, o segundo trailer vai chegar, ele vai vir e não vai demorar tanto pra ele chegar. Caso você queira ver quando a gente pode ter esse segundo trailer, só dá uma olhada no card que tá aparecendo aqui em cima, né morô? Mas enfim, como eu tava falando de trailer, por enquanto, a gente não tem nada. Entretanto, a gente tem novas imagens que acabam revelando umas coisas bem interessantes pra gente. Inclusive, a confirmação de um vilão em Spider-Man No Way Home. A nova edição da revista Empire será lançada no próximo dia 28 e vai trazer várias novidades do filme Spider-Man No Way Home pra gente. E eu não tô falando apenas de imagens, mas também de detalhes e descrições sobre o filme. Mas calma aí, você que tá achando que... Nossa, e aí, a gente vai ter que esperar então agora até o dia 28. Você fez um vídeo só pra falar que no dia 28 vai sair uma coisa, é sério isso? Não, a gente não fez isso. Na verdade, a gente teve o lançamento de uma capa alternativa da Empire que acabou mostrando uma arte bem interessante e que tem alguns detalhes escondidos que, cara, não passaram despercebidos pela gente. Agora eu quero ver tudo. Como vocês estão vendo, pessoal, essa arte, dá pra ver que ela tem um tom bem psicodélico e tudo mais, né, com vários detalhes. Inclusive, a gente tem alguns detalhes mostrando o Doutor Estranho, né, os símbolos e tudo mais, o aspecto bem do Doutor Estranho, né, psicodélico e tudo mais. Até lembra bastante aquela cena em que o Doutor Estranho começa a viajar pelo multiverso pela primeira vez que a Anciã mostra pra ele, né, um negócio bem louco mesmo, né? Nessa capa, como eu tava dizendo, a gente consegue ver algumas referências ao Doutor Estranho e também vemos algumas referências ao Doutor Octopus. Pois é, a gente consegue ver os tentáculos do Doutor Octopus vindo aparecer. Uma coisa que eu achei bem interessante também, pessoal, foi vários Homens-Aranhas aparecendo bem no meio da revista. Tudo bem, a gente sabe que essa versão do Spider que tá aparecendo é aquela versão daquela animação bem antiga, mas ela já mostra vários Homens-Aranhas, meio que como se estivessem se encontrando ou coisa assim do gênero. Mas essas pequenas referências ao Doutor Octopus, ao Doutor Estranho e até mesmo, talvez, ao Tobi e o Andrew não foram as únicas, não. Como eu tava falando, a gente teve a confirmação de um vilão aparecendo nessa capa. Se vocês prestarem atenção no canto superior direito, a gente consegue ver a arte representando o Homem-Areia com uma óbvia mão gigante, né, feita de areia. Não tem como olhar pra essa arte e falar, cara, não é o Homem-Areia. É impossível fazer isso. Não, não. Ele tem toda a razão. A mão gigantesca, cara, é meio que um símbolo do Homem-Areia. A gente lembra de diversas cenas, não só nos quadrinhos, mas também nos filmes, até mesmo animações, que ele aparece sempre transformando a mão dele numa mão grande pra bater no Homem-Aranha ou em qualquer outro personagem. Já tava rolando por aí muitos boatos de que, cara, sim, o Homem-Areia tava no filme. Inclusive, a gente tem uma cena no primeiro trailer, no qual tá vindo o raio do Electro, só que uma massa de areia muito grande acaba subindo, impedindo que esse raio atinja o Peter. E isso já foi o suficiente pra galera olhar e falar, opa, o Homem-Areia tá aí. Esse cara, isso daí não seria levantado à toa. O Homem-Areia levantou isso e tá no meio do sexteto sinistro. Só que aí acaba gerando aquela outra pergunta, pessoal. Quem vai ser esse Homem-Areia? Será que vai ser o mesmo Homem-Areia lá do universo do Tobey Maguire? Até porque se for aquele Homem-Areia, bom, vamos lembrar um pouquinho das coisas, né? Vamos fazer uma pequena recapitulação das coisas. Aquele personagem teve seu momento de rendição. Ele não era mais o vilão. Ele, inclusive, até pediu perdão pro Peter por ter matado o tio Ben e todas as coisas más que ele fez. Ele não queria ser um vilão. Ele mesmo disse no filme. Então, por que será que ele tá no sexteto sinistro? Beleza, a gente pode talvez teorizar que, ah, não, ter corrompido a mente dele e coisa assim do gênero e tudo mais, mas... Cara, eu acho um pouquinho esquisito isso, né? Inclusive, a teoria da galera falando que a Areia se levantou pra proteger o Peter, meio que faz com que o Homem-Areia vá pro lado dos mocinhos, né? Se junte com o Peter. Acho isso legal porque faria conexão ao terceiro filme mostrando que, cara, o Homem-Areia, ele se redimiu, ele não é mais um vilão e coisa assim do gênero, sacou? Enfim, acho um pouquinho esquisito ele tá sendo membro do sexteto sinistro, mas se ele tiver um desenvolvimento bem da hora, tipo, ir pro lado dos mocinhos e tudo mais, acho que dá pra rolar. Tem que ser bem construído, né? Tem muito personagem no YouTube e tudo, e... Temos que ver como é que vai rolar essa história toda. É horrível essa história. Um outro detalhe interessante que a gente teve, pessoal, foi no canto inferior esquerdo, na qual a gente consegue ver um raio fazendo referência ao primeiro vilão que foi confirmado, né? O Electro. E outra, a gente consegue perceber que as cores do vilão estão entre verde e amarelo, reafirmando que o vilão será mais fiel às HQs dessa vez. De verdade, eu queria que tivesse referência a todos os vilões do Homem-Aranha que vão estar presentes nesse filme. Infelizmente, tipo, de novo, eu acho que a gente só teve o Homem-Areia mesmo. Cara, nem o Duíde Verde apareceu, então... Que pena, né? Tipo, Doutor Octopus, Electro e Homem-Areia. Beleza, pelo menos a gente teve o Homem-Areia, cara, confirmando que, sim, esse cara vai estar no filme. É claro que agora eu quero saber o que você acha disso. Quem será que vai ser o Homem-Areia? Será que vai ser o mesmo Homem-Areia que apareceu lá em 2007 em Homem-Aranha 3? Como eu tava falando, eu olhei bastante pra essa capa, tentei encontrar novas referências, mas, cara, além do Homem-Areia, eu acho que eu posso teorizar, agora você só teorizar aqui, que, sei lá, a bolinha azul que tem, tipo, bem embaixo do E de Empire é o aquário do mistério. Tipo, vamos supor, né? Supor só, mas, cara, sei lá. Se você, por acaso, achar mais uma referência, algum detalhe escondido nessa capa, comenta aqui pra, né, complementar esse vídeo e deixar ele ainda mais da hora. Mas aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!